Música Me solta a porra Calma, calma, calma Pega, pega, pega Doubiados Alex, para trás Música 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 Wow! Eu vou ver você! Wow! Awesome, Mo! Ei! 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 Ei. Minho! Chegelyem greenhouse Voir negócio Vem Amém. Puxa. Olha aqui! Ah. iu-me aqui... Ei, meu amor, deixa eu… Não hoje, assim não, neném... Oxe... Calizinho? Quero. Mas de onde estão, Isaías, hein?! Flote... Flote. 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 Você quer ir aqui sozinho? Tá, tá, pode ir. Uau! Olha só um pouquinho, né? O que dá pra fazer, irmão? Vamos comprar uns. Vamos comprar? Vamos comprar uma palha pra gente? Vamos? Solta, solta logo. Solta logo aqui. Solta, solta! 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 Vamos lá, tá vendo? Vamos lá! Não volte. O que? 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 Ok. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém